Um dos sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense no fim do ano passado, o ex-goleiro Jackson Follman se casou na Catedral Santo Antônio em Chapecó. A cerimônia de casamento foi realizada na Catedral Santo Antônio no centro de Chapecó e contou com uma decoração toda especial, começando pela noiva que chegou de limousine. Dentro da igreja, os familiares esperavam ansiosos pelo casal. Momentos de muita emoção, na troca de alianças e também com a homenagem de Follman para a futura esposa. Entre os padrinhos estavam Neto e Alan Ruscha. Não tem como não se emocionar, por tudo que a gente passou, a gente se emocionou com as palavras do Follman, com as palavras da Andessa, quando ele cantou ali, então a gente ficou muito feliz e emocionado. Não tem como tu não ir às lágrimas no momento daquele, mas o que vale é a felicidade dos dois, o momento que eles estão vivendo. Depois da cerimônia, o casal recebeu os convidados em uma grande festa. Uma noite muito especial e, acima de tudo, emocionante. A festa foi rodeada por familiares e amigos de Jackson Follman e também de Andressa. Aqui, todos comemoraram a união do casal e também a vida, 11 meses após o acidente com o voo da Lamia. A gente conseguiu realizar um grande sonho de poder casar, ter uma festa bacana, uma festa grande, que comportasse todos os nossos amigos, todos os nossos familiares, então a gente está muito feliz. Nós estávamos com uma expectativa muito grande e ela, assim, chegando aqui nesse salão, a igreja, tudo assim, está do jeito que a gente sempre imaginou. 350 convidados participaram da festa em uma noite em que o casal Follman jamais vai esquecer. A gente precisa comemorar, né? Celebrar o nosso amor e é isso que a gente quer, né? Comemorar o nosso amor hoje à noite com todos os nossos amigos e familiares.